Então, povo, olha, visual de faxineira, hoje é faxina. Como eu combinei com vocês, que eu ia ensinar vocês a fazerem essa comidinha? Primeiro, eu quero explicar uma coisa, quase chorei de rir naquele comentário que falou assim Mulher, você não lava os tomates, meu bem? Você é uma mulher prática. Eu lavo os tomates antes de guardar, entendeu? Porque eu não vou ter trabalho na hora. Eu lavo antes de guardar, tá bem? Então, vamos lá. Hoje eu não esqueci do tomate, foi a primeira coisa que eu peguei. Porque, queridinho, esqueci. Quase que a minha carne ficou seca, sem tomate. Gente, tô com uma pressa hoje. A Valentina tem um aniversário. A gente vai jantar fora na casa da Eliana. O marido chega daqui a pouco pra almoçar. Eu tava fazendo faxina até agora. A casa é perfumadíssima. E sabe o que acontece? Aquelas loucas que quando faz faxina, não quer que ninguém suje a casa? Deixei todo mundo nos quartos. Ninguém sai do quarto. Ninguém sai do quarto porque, senão, vai sujar a casa que eu acabei de limpar. E lá vem todos os tapetes de casa. Gente, vocês que têm marido ou que têm filho, homem, adulto, fala a verdade que a gente tem tapete no banheiro. Não fica aquele cheiro de mijuó, que eles, na hora que balançam o negócio, que faz xixi, joga o xixi no tapete. Ai, aquele cheiro é o ó. Então, hoje, peguei aqueles tapetes, enfiei tudo na magra, tudo lavando. Daqui a pouco vocês vão me ver estender. Ai, ai, ai. Ó, eu não moro em Paris, não, gente. Tem povo dizendo, ai, você mora em Paris. Eu não moro em Paris, eu moro em Mônaco. Mônaco. É mil quilômetros de Paris. Longe pra caramba. Bom, vocês não me deixam eu... Vocês não me distraiam, porque... Sabe o que aconteceu antes, na hora que eu fiquei processando o vídeo pra vocês? Sabe? Perei o arroz por causa de vocês. Porque o alemão chegou e eu... Não foi porque eu deixei o arroz no fogo queimando, porque eu tava processando o vídeo. Vim aqui, o alemão encostou, eu achei que desliguei o fogo, não tinha desligado coisa nenhuma. Daqui a pouco eu sinto um cheiro de queimado. Uh, foi o ó. Todo mundo comeu o arroz queimado, porque ele ia jogar fora o arroz, lógico. Mas lá no Piauí tem uma... Uma comidinha. Tô descasso com batata. Tem uma comidinha. Olha que eu descaço com batata rápido. Até porque eu tenho que ser rápida. Que aqui são 11h10 e ele chega meio dia em ponto, louco, de fome, varado. E eu tenho que estar com o almoço pronto. E... Ah, esqueci o que eu tava falando. Esqueci. Pois é. Aí tô descascando aqui a batata, porque eu não sei mais o que eu tava falando. Então... É... Ah, um assunto que eu já não lembro mais o que eu tava falando. Então, tem que descascar super rápido. Ai, eu quase cortei meu dedo. Deixa eu ensinar uma coisa pra vocês que eu faço com a batata... Com a casca da batata. Primeiro eu lavo bem a pia. Entendeu? E aí... Eu pego a casca da batata. Põe numa vasilha. Lavo. Não hoje. Hoje eu não vou fazer isso, porque hoje não vem ninguém aqui. Mas quando vem os filhos dele... O filho dele adora que eu faça esse aperitivo. Você pega a casca da batata que você descascou. Lava com água e sal. E abre um pano de prato na mesa. E... Põe... A casca da batata seca bem ela. Espera secar. Esquenta bem o óleo e frita como se fosse batata frita. Só que serve pra tirar gosto, gente. Pra você comer esse tirar gosto com a cervejinha gelada. Com um isquinho, com água de coco. É uma delícia. E o filho dele ama quando eu faço. Tá bom, acho que tá bom de batata. Ai, meu Deus. Eu odeio fazer as coisas com pressa. Odeio, mas faço. Aliás, eu sempre faço as coisas com pressa. Porque... Eu sempre quero fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Pera aí. Acho que já tá bom. Acho que já tá bom. Então, agora o famoso azeite que todo mundo fala. Ai, olha a gordura saturada. Mas não tem como. Não tem como. Ele gosta sim. Eu tenho que fazer do jeito que ele gosta. Ele é português. Português só gosta de comida no azeite, gente. Não adianta explicar pra ele que tem gordura saturada e não sei o que. Bebe, 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 bebe. Ele já tá cansado de saber, mas ele não quer. Ele não quer. Ele toma um copo de vinho todo dia na hora do almoço, na hora da janta. Ele come pão. Por sinal, só tem um pedaço de pão aqui. Tem que avisar ele pra trazer. Não era assim, gente. Não é batata pequena. É batata grande, assim. Só um despedação que é pra... Esse negócio de vídeo tá me confundindo toda. Não pode ser assim. Vocês ficam falando pra ensinar as comidas. Eu fico atrapalhada. Sabe? Só vou ensinar de vez em quando. Nem adianta ficar querendo que eu ensine toda hora, toda hora, porque eu fico atrapalhada. E também não gosto de fazer vídeo quando as crianças estão de férias. Porque... Sabe como é adolescente? Ah, mãe. Que coisa ridícula que você tá fazendo. Ai, mãe. Que uó. Ai, que não sei o quê. Que não sei o quê. Então, não gosto. Gosto de fazer meus vídeos sossegados. Tem pouca batata. É. Deixa eu cortar mais. Ai, ai. Então. Ai, Jesus. Meu dedo dói tanto quando eu corto essa batata. Pois é. Eu tava... Ai, deixa eu falar dos comentários. Tem um tal maluco. Imagina. Falar esses nomes pra mim. Falou. Como é que é o negócio? Tumbinil. Falou pra eu fazer um tumbinil. Pra eu coisar o tumbinil. Eu sei lá o que é tumbinil. Minha gente. Não adianta falar esses nomes difíceis pra mim. Eu pouco sei gravar. Vocês viram que aquele vídeo que cortou... Aquele vídeo que cortou hoje de manhã... Porque a minha memória tá cheia. Já me ensinaram a descoisar a memória. Eu descoisei. Não adiantou nada. O vídeo cortou no meio. Eu tive que continuar no iPad. Uh, minha gente. Não é porque eu não tenho outra coisa. Eu tenho a tal da GoPro. Eu não sei mexer. O que é que é de outra? Não sei mexer. Não tenho quem descarrega o negócio pra mim. Ai, cacete. Uh... Dia de faxinha. Fico maluca aqui em casa. Porque... Ainda bem que eu já lavei os lençóis outro dia. Senão já ia ficar... Ah, gente! O azeite! Ai, meu Jesus! Ai. Ai, ai. Nossa. Olha. Deixa eu virar. Pra vocês verem, gente. Olha. A cebola que eu ralei. Uh! Uh! Sabe o que é isso, né? Falva de... Falva de vocês. Eu tô... Ah, mano. Eu não vou me ensinar a vida pra vocês. Eu tenho que ir pro último dia. Porque vocês me deixam muito atrapalhado. Ui! Ai, coisa no meu olho. Ai, que coceiro. Vocês nem estão me vendo direito. Pronto. Agora... Ai, meu Jesus! Agora deu certo. Mas, ó... Ai, que bom meu olho. Hum! O alho em pó. A pimentinha que faz... Croque, 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 croque. Né? Pronto. E o sal que eu já expliquei pra vocês que é sal grosso. Tudo é prático. E tudo é próximo aqui da coisa. Da panela. Ah! Ai, gente. Outra coisa que eu cheguei de me perguntar. Qual é a marca da panela? Qual é a marca da panela? Marca de panela? Por que não tem essas coisas? Essa panela... Quando eu tava morando em Paris... Eu tinha loja. Tem uns marroquinos que ficam vendendo coisa marroquina. E eles passaram vendendo essas panelas. Eu comprei. Quando eu botei no meu fogão de gás... Ela não funcionou. Eu falei, pronto. Comprei a panela. Não vou usar nunca mais. Esse negócio não funciona. Funcionou, mas foi horrível. Ó, a carne já estava temperada. É uma carninha... É uma carninha de porco. Quando eu me falo, ah, ele não come porco. Mas como é que eu vou explicar pro meu marido que eu não tenho que comer porco? Quer dizer, eu não. Eu já expliquei pra vocês, gente. Ele é português. Ele gosta de carne de porco. Então, eu tenho que fazer o que ele gosta. Porque se não, eu faço arroz e feijão e ele não come. Entendeu? Só isso que acontece. E aí, estava falando pra vocês... Estava falando pra vocês... Da panela. Que eles perguntaram qual era a panela que eu tinha que matar tudo de novo. Já falei pra vocês que eu guardo tomate lavado. Ai, ai, ai. Me mandaram fazer uma culinária abalante. Gente, culinária abalante só se for uma culinária que eu fizer na balada, dançando. Porque eu não sei fazer comida. Que culinária abalante? Que culinária abalante? Ah, me perguntaram como chama aquele aparelho que eu fiz no treino, né? Aquele primeiro, eu ainda não sei. Vou perguntar pra Lara. Te falo. Pra Lara que me deu. E perguntaram se eu lavo louça de luva. Jamé. Não consigo lavar louça de luva. Primeiro que eu não sinto as coisas. Ai eu não sei se tá engordurado ou não. Tem que lavar o ó. Tem que lavar com a unha. Com a mão. Mas não tem problema. Sabe por quê? Porque é unha de gel mistrada. E também é tão pouca louça, sabe? E também quando é assim. Quando tem muita gente aqui, eu boto na máquina de lavar louça. Hoje eu lembrei de tomate. Ó, vou pôr o tomatinho aqui. Delícia. Já cortadinho. Depois lavar louça. Já sabe que eu já expliquei pra vocês. O tomate. Ó. Ó, gente. Carninha de porco. Ó. Ó. Carninha de porco em pedacinhos. Eu não posso ficar muito tirando a panela do fogão. Porque senão o fogo ele para de funcionar. Porque ele é elétrico. E as batatas, gente. Cadê a minha faca? As batatas, cortadas assim, em um pedaço grande. Sabe por que eu estou assim, com o nariz pulgando? Porque eu estava fazendo faxina. Eu tenho energia de pó. E aí eu estou mal. Muito mal. Com esse pó. Então, está aqui. Deixa fritar bem a carne de porco. Naquele temperinho que eu notei, tá? Pronto. Então, agora, a gente põe as batatas. Ó. Meu Deus, tinha uma interna, não é? Vocês vão falar agora. Ela enfiou a mão dentro da panela. Minha mão está lavada, gente. E qual é a mãe que vai ficar botando o livro para cozinhar? Não sou a Maria Braga. Não estou fazendo programa de Masterchef. Estou na minha casa, cozinhando para a minha família. Entendeu? A minha mão está limpa. E eu não tenho que ficar escritando para vocês por que eu peguei a batata dentro da panela. Ok? Peguei porque ia cair. Foi por isso que eu peguei. Vai. Agora vamos botar água. Vamos botar água agora. Espera aí. Eu pego aquela vasilha, gente. Ai, meu Deus. Eu pego aquela vasilha, que já tinha o tempero, para poder ficar mais sem tempero ainda. Eu ponho a água com a vasilha do tempero, ok? Então. Aqui a gente pega aquele paninho que eu falei para vocês. Olha. Limpa o fogão. Deixa o fogão limpinho. Porque eu tenho toque de sujeira. Então, limpa o fogão. Agora. Sabe aquele arroz que eu fiz ontem? Queimei. Eles comeram queimado. Deixa eu ver como é que está de sal. Vocês vão mover minha cabeça. Hum, delicioso. Isso é incrível. Isso é maravilhosa. Eu vou comer de casa. Então. Seguinte. Agora deixa a panela aqui sozinha. Ela vai ficar cozinhando. Depois eu abaixo o fogo. Entendeu? Ah, está aí na sua casa. Estou aqui na minha. É. Sabe o que aconteceu, né? Vem, ele é mal. Vem, ele é mal. Vem, ele é mal. Eu esqueço o que eu falo. Então. Vou deixar a panela aqui agora cozinhando. O fogo está alto aqui. No meu fogão elétrico está número oito. Mas se você estiver no fogo alto, quando ele começar a ferver, você põe no cinco. Cinco é ótimo. Cinco é ótimo. Você põe no cinco, no elétrico. No gás e bota no fogo baixo. Tampa meia boca a panela daquele jeito que eu já ensinei vocês. Cadê aqui? Então, tampa assim, ó. Tampa meia boca. Assim, meia boca, ó. Meia boca. Meia boca. Mas não é agora que não está fervendo. Então, tampa meia boca. Deixa aí. Agora eu vou lavar a louça. Lavar a louça porque eu não sou obrigada. Aquela batata que sobrou, a gente guarda dentro do armário. Porque eu sou mega, ultra, organizada e chata. E vou lavar a louça agora. Mas antes, como eu expliquei para vocês, eu hoje não vou fazer o negócio da casca da batata. Se eu fosse fazer... Primeiro que eu nem tinha descascado aqui dentro da pia. Eu já tinha descascado aqui em cima, entendeu? Ó, já era hoje. Mas se eu fosse fazer, eu agora pegava, lavava na água e sal, como eu já expliquei para vocês. Punha num pano de prato em cima da mesa para secar. E pronto. Depois que secasse o frito, me serve como tirar gosto, para a gente tomar uma coisinha. Vocês pensam que eu não tomo uma coisinha? Eu tomo. Eu tomo. Hoje é sexta-feira, hoje é dia que eu tomo uma coisinha. Assim, tem uma bebida aqui na França que se chama Ricard. É uma bebida de anis. Maravilhosa. Delícia. A gente mistura com água. Lembra daquela novela? Aquela novela que a Fanny fez, que tinha os turcos, que tinha aquela bebida branca? É parecida com ela, mas não é ela. Aquela lá é uma bebida grega. Aliás, turca. Essa bebida que a gente toma aqui, ela é francesa. Ela chama Ricard. É uma bebida de anis, que a gente toma antes, que ela permitiu. Aí, depois que a gente toma Ricard, a gente janta. Mas aí, como hoje é sexta-feira, vou mostrar para vocês. A gente janta com vinho, sim. Vou mostrar qual que eu tomo, tá? Ó. Vou mostrar qual que eu tomo. Esse aqui, ó. Matheus Rosé. Esse negócio. É o vinho que eu mais gosto. Delícia. De sexta-feira é meu dia. Eu não quero nem saber. Quero nem saber se elas vão acordar cedo, tarde. Eu digo que eu não quero nem saber, mas quando dá sete horas da manhã que a Valentina acorda, eu quero saber se eu acordo e faço o café dela porque eu tenho uma pena de deixar ela acordada com vontade de tomar café. Porque sabe o que eu faço? Eu pego, levanto, dou café para ela. Acho que vou voltar a dormir, volto para a cama. Quando eu acho que vou voltar a dormir, eu não durmo mais. E aí? Sabe o que eu faço? Gravo para vocês. Tá bom? Então é isso. Nosso almoço está pronto. Agora eu vou pôr a mesa, porque já são 11h30. Vou tomar um banho. Um banho daqueles. Porque eu já fiz minha faxina. Porque eu já fiz meu almoço. Porque hoje a Valentina tem aniversário. Porque a Júlia hoje vai passear. Porque eu vou jantar fora e vou tomar um banho maravilhoso agora. Ficar cheirosíssima. Passar todas as minhas vitórias. Porque quando ele chegar, do perfumadésima. Sabe como é que é? Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Não é porque hoje é sexta-feira. Que hoje tem lelê. Não. Sempre tem lelê. Quando ele quer, sempre tem lelê. Mas sexta-feira é o dia, né? Que a gente toma uma coisinha. Tomara que a Júlia durma na casa da amiga dela. A Valentina, às vezes, fica na casa da Eliana. Aí ficamos só nós dois aqui. Vamos parar de falar dessas coisas, tá? Vamos falar agora de algum dia. Tchau. Gente, se inscreve. Se inscreve, vai. Tô gostando tanto de ter vocês como meus amigos, minhas amigas. Outra coisa, gente. O meu canal não é um canal feminino. Olha uma maravilha de assim. Ah, seu canal é feminino. Meu canal não é feminino, tá? Meu canal não é feminino. Meu canal é pra todo mundo. Até teve um cara que agradeceu de eu ensinar comigo. Ó, vou botar no cinco. Botei no cinco. Botei a tampa meia-boca. Vocês não tão vendo, mas eu já ensinei vocês. E pronto. Deixa aí fervendo. E... Ah, então. Meu canal não é feminino. Meu canal é pra todo mundo. Tem homens me perguntando as coisas. E eu, claro que eu vou explicar sempre tudo. E me perguntaram se eu deixaria meu filho homem brincar de boneca. O que eu deixaria, gente? Não é a boneca que vai fazer meu filho virar homossexual. Eu já disse pra vocês várias vezes em várias entrevistas. O homossexual, ele nasce homossexual. Ele não vira homossexual. Entendeu? As vezes a pessoa acaba guardando tanto aquele lado que parece que ele nunca foi homossexual. Mas ele já nasceu homossexual. Entendeu? Então... Meu filho brincaria de boneca sim. Já até brincou. E nem por isso ele virou homossexual. Meus filhos, os meninos, acabavam pegando o brinquedo das meninas. Eu tive meninos e meninas praticamente junto. E brincaram de boneca e nem por isso deixaram de ser mais homens ou menos homens do que eles são. Entendeu? Então, pode deixar seu filho brincar de boneca. Muito legal. Sabe por quê? Você vai pegar a boneca e vai dizer assim, Olha, a gente tem que tratar uma menina, a sua namorada, a sua esposa, quando você casar, com todo carinho. Que nem você tá tratando essa bonequinha. Entendeu? Você não pode estragar ela, você não pode sujar ela, você não pode bater nela. Você tem que dar carinho pra sua boneca. Você tem que dar beijinho na sua boneca. Você tem que tratar sua boneca que nem uma princesa. Que nem você trataria a mamãe. Pronto. Aí você já não ensina o seu filho a ser agressivo, a bater na mulher, a tratar ela mal. Entendeu? Então, é isso. Então, beijo gente. Até mais tarde. Ai, gente! Se inscreve. Se inscreve. Dá o gosto. Toca o sino. Porque toda hora eu esqueço de falar isso, mas estou falando agora. Se inscreve. Vai lá no gosto, no curtir. E toca o sino. Que é pra vocês saberem quando eu tô chegando. Tá bom? E as redes sociais, vou lembrar agora e vou botar aí na descrição. Beijo. Tem que correr pra tomar banho. Tem que correr pra tomar banho. Tchau.